Se a gente pudesse voltar no tempo e vocês pudessem escolher uma música pra cantar com a Clara, qual seria essa música? Nossa, são tantas! Eu gosto de quase todas. Outro dia até recebi de presente, assim, um fã foi assistir um show meu e me deu a discografia completa e eu ouço várias vezes. Mas o Canto das Três Raças também eu acho uma música fortíssima, né? De arrepiar. Aliás, as músicas também do João, que a Clara gravou, acho todas sensacionais, né? Mineira, Guerreira, todas dão aquele arrepiozinho. Eu cantaria As Forças da Natureza, que é a do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro, porque eu acho que é uma música muito atual. Ela fala do que está acontecendo hoje e ela foi feita há muito tempo atrás. Muito embora a gente passe, às vezes, despercebido por isso, mas a gente está detonando uma coisa que é nossa e que vai continuar. A natureza, ela vai estar aí, sabe? O mundo não vai acabar, né? A gente já passou por eras glaciais, já teve extinção dos dinossauros, mas a raça humana, sim. Se a gente continuar agindo dessa forma, é a gente que vai acabar. Então, não é isso de salve a natureza, é salve a própria raça, porque o mundo vai continuar aqui, de outra forma. E essa música fala exatamente disso. Eu acho ela fantástica, assim, uma das grandes obras da música mundial. Não é só brasileira, não. Quando o sol se derramar em toda a sua essência Desafiando o poder da ciência Pra combater o mal E o mar Com suas águas gravias Levar consigo o pó dos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sobre a força de um temporal E os ventos vão sufocar Com um barulho infernal Os homens vão se rebelar Nessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu Vai descer O esplendor da mata Vai renascer E o ar de novo vai ser Natural Vai florecer Cada grande cidade Um mato Vai cobrir Oh, oh Das ruínas Um novo povo vai surgir E vai cantar Afinal As pragas E as ervas Daninhas As armas E os homens de mal Desaparecer Nas cinzas De um carnaval As pragas As ervas Daninhas As armas E os homens de mal Vão desaparecer Nas cinzas De um carnaval Vai esplandecer Vai esplandecer Uma chuva de prata do céu Vai descer Aralhar O esplendor da mata Vai renascer E o ar de novo Vai ser natural Vai florecer Cada grande cidade Cada grande cidade Um mato Vai cobrir Oh, oh Das ruínas Um novo povo Vai surgir E vai cantar Afinal As pragas As ervas Daninhas As armas E os homens de mal Vão desaparecer Nas cinzas De um carnaval As pragas As ervas Daninhas As armas E os homens de mal Vão desaparecer Nas cinzas De um carnaval Vão desaparecer Nas cinzas De um carnaval Vão desaparecer Nas cinzas De um carnaval No ano de 2008 Houve um festival Numa casa de samba Bem tradicional no Rio Que é o Carioca da Gema E aí eu vi esse festival Falei Bora lá Bora lá Ver o que que dá Aí eu participei E acabei sendo Vencedora Desse concurso E me apresentei Na casa Durante três meses E nesses três meses Algumas gravadoras Foram lá Pra sapiar o negócio E aí a gente acabou Fechando uma parceria Com a Warner Hoje eu tenho O meu trabalho com a Warner Já o segundo disco Que saiu pela Warner Então assim O Rio também Me recebeu de braços abertos Mas aliás Eu sou carioca Nasci aqui Mas eu fui criada em Minas Eu fui pra lá Bem pequenininha Aí eu brinco Que eu sou mineiroca Mistura de mineiro Com carioca E uma pitada de baiana Também Porque eu bem gosto Você percebe Alguma diferença Ou alguma reverência Especial Dos mineiros Em relação a Clara A Clara é uma referência Assim Não só pros mineiros Mas por ser mineira A gente Tem assim Um carinho muito grande Pela história dela E pelo que ela representou Saindo de Minas Indo pro Brasil E pro mundo Então eu vejo assim Eu percebo que Minas tem um carinho Todo especial Pela filha da terra Que representou tão bem É verdade A nossa música Por aí afora Morena de Angola Que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela Morena de Angola Que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela Será que é a morena Cuxilha escutando O bochichu do chocalho Será que desperta Gingando e já vai Chocalhando pro trabalho Morena de Angola Que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha Guizando a galinha A cap dela Será que esqueceu da galinha E ficou batucando Na panela Será que no meio da mata Na moita morena Ainda chocalha Será que ela não fica foita Pra dançar na chama Da batalha Morena de Angola Que leva o chocalho Amarrado na canela Passando pelo regimento Ela faz requebrar A sentinela Morena de Angola Que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela Morena de Angola Que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela Será que quando vai pra cama Morena se esquece do chocalho Será que namora Fazendo o buchicho Com seus penduricários Morena de Angola Que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela Será que ela tá caprichando No peixe que eu trouxe de benguela Será que dando remelho Se abandona o meu peixe Na tigela Será que quando fica choca Põe de quarentena o seu chocalho Será que depois ela bota a canela No nicho do pirralho Morena de Angola Que leva o chocalho Amarrado na canela Eu acho que deixei o cacho Do meu coração na cartunela Morena de Angola Que leva o chocalho Amarrado na canela Morena bichinha Dona da minha camarada Do meu pepela Morena de Angola Que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela Uh, uh Quando eu comecei a cantar Eu não tinha um gênero definido Na verdade eu não me limito também Como uma cantora de samba É a vertente que eu me identifico mais Por isso para esse primeiro disco Eu escolhi um repertório todo de samba Mas se pedir para eu cantar Qualquer outro gênero Eu não vou Não vou ficar intimidada Eu moro aqui no Rio há pouco tempo Fui criada na cidade do interior Então acabei vindo para cá sozinha Eu vim com bastante vontade De chegar e conquistar o meu espacinho Mas acaba tendo um gosto muito diferente Porque eu vejo que quem já foi criado Em cidade grande Já no meio da música Como é que eu posso explicar? Para a gente lá que vê tudo de longe Os músicos que me acompanharam Por exemplo no disco Que eu só via na televisão Ou no DVD Chegar aqui No palco por exemplo do Rival E eu olhei para trás E vi todo mundo ali me acompanhando Para mim foi muito emocionante E eu via também meus pais Minha família inteira Parecia uma criança Quando ganha um presente Que é um gosto bem diferente E os compositores que te inspiram No samba principalmente Quais são os compositores Que mais te trazem inspiração? O primeiro samba que eu cantei Foi um samba do Ari Barroso Acarela brasileira E depois Eu não sei se você sabe disso Mas a primeira canja minha Cantando samba Samba de verdade Foi no show seu lá em Rio das Ostras Eu lembro Que o Ginaldo chegou e falou Você é uma cantora de samba Você tem que cantar samba E foi uma coisa até traumática Para mim Posso contar? Pode Que eu fui lá Toda tímida Cantar Só sabia cantar três sambas Na verdade Dois sambas Que eram Folhas Secas Aquarela brasileira E o Carinhoso Do Pixinguinha Sim E aí Eu fui toda Ansiosa Para saber O que o Diogo tinha achado E ele falou Posso te falar uma coisa? Corrige essa postura E aí Eu fiquei Poxa Foi uma coisa marcante Só que você cantava assim Com medo de todo mundo Mas eu nunca mais esqueci Depois disso E agora? Ouvia a dica que ele falou Para ficar andando Com cabo de vassoura Assim Nas costas Nas costas É E aí Por essa primeira canja Ter sido no seu show Eu fiquei com essas lembranças Guardadas na cabeça Do João Nogueira Todo repertório que você cantou Naquele dia Estou me sentindo mal Não, mas foi bom Agora estou andando retinha Não precisei nem fazer RPG Nada disso Economizei uma grana Não, mas foi para o mar Mas isso Cadê o Foi pro mar e o som penteia Os seus cabelos macios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas do rio Logo sonhava com a filha de Nanu E pensava que as estrelas Eram os olhos de Yansã Mas Yansã, cadê Ogul? Foi pro mar, mas Yansã, cadê Ogul? Foi pro mar, Yansã, cadê Ogul? Foi pro mar, mas Yansã, cadê Ogul? Foi pro mar, na terra dos orixás O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando existe o vencedor Yansã virou rainha Da coroa de Xangô Mas Yansã, cadê Ogul? Foi pro mar, mas Yansã Foi pro mar, Yansã, cadê Ogul? Foi pro mar, Yansã, cadê Ogul? Foi pro mar, mas Yansã, cadê Ogul? Foi pro mar, Yansã, cadê Ogul? Foi pro mar, mas Yansã, cadê Ogul? Foi pro mar